Ah não A gente não vai voltar pra favela não Ai caralho Vixe Nossa nem fudendo Nem fudendo O cara me deu Nossa Nove bala Tem mais bala aí não? Você tem bala? Ele tem Como será que isso vai acontecer? Será que vai ter bichão? De novo não velho O nenê O nenê de novo não Cala a boca criança Para essa ponte Meu Deus Tem uma criança aqui Que isso? Por que eu tô morrendo? Olha Ele Ué Ah não Ai 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 Wow! Puta que pariu, velho. Mano, eu calei ele rápido bastante, sim. Olha esse roteiro, hein. Mano, na moral, como eu odeio esses corredores, velho. Sério, é muito chato. Oi, se ela é... Ai, caralho. Oi, se ela é leve, tudo bem? Meu PC é ruim e não consigo jogar Dying Light. Putz. Foda. Joga-me de fazer sinal. Ou no Cloud do... Do Xbox. Opa, calma. Não. Calma aí, gente. Só um segundo. É ele. Vai, caralho. Eita porra. Eita porra. Tem mais um? Morreu, otário. Morreu, otário. Ai, caralho. Ai, caralho. Ah, não. Ah, não. Acabou? Eu tenho 30 minutos, no dia for sinal. Ah, não. Ah, não. Eu tenho 30 minutos, no dia for sinal. Eu tenho 300 minutos, no dia for sinal. Eu tenho 300 horas de Dying Light. Mano, então. Acho que o Cloud... Acho que dá pra jogar no Cloud, não? Next Cloud. Oi, joga. Nem um pouco viciado. Deixa eu ver quantas horas eu tenho. Eu tenho 81. Bom dia, meus cheirosos. Olha como eu acordo cedo, mamai. O que que é isso? Mano, nem fudendo. Caralho, velho. Mano, que da hora. Eu virei um Samu. Legal, viu? Eu tenho um... Caralho, eu tenho dois. Calma. Calma. Como você tá, jova? Se eu for jogar pra zerar, no mínimo demora duas horas. Diz que eu nem tomei banho. Fica até sem graça. Sim, já gerei. Foda. Mano, perito em luta. Com certeza. Pelo amor de Deus. É, aprenda a usar projetos de arma com mais eficácia. Você irá obter mais sucessos críticos. Pega, foda. Ei. Eu zerei em duas horas. Golpe forte. Vai tomar no cu. Mano, eu tenho tanta pena desse bichinho aqui, velho. Ele é tão fofinho. Ele é muito fofinho, velho. Eu adoro ele. Ah, agora que eu descobri como abre desse jeito. Tomar no cu, caralho. Mano, ele fodeu a minha vida. Beleza. Como ir daqui, lá pra cima. Hora de escalar um pouquinho. É. Caralho, faixa é muito bom, porque ele só precisa de dois tapas. Puts, nem peguei. Paralho, amigo. Você tá bem. Abriu o... Opa. Mano, que te mede com o meu maior medo. Calma aí. Olha só. Quatro vezes dois. Que dá dezesseis, né? Olha aí. Paralho, tem mais? Nossa, mano. Todo kit médico eu precisava... Acabou. Não preciso. Eles sabem? Putz. Mano, bateu na parede. O bagulho. O bagulho é tão realista. Mano. Cadê voo? Opa, calma. Fica aí. Morreu? Ai, meu Deus. Que susto. Obrigado pelo follow. Você é meu pod. Vai tomar nesse teu cu. Por que que eu tô descendo, seu idiota? Eu deixei uns negócios pra trás. Calma aí. Eu sou lute. Isso é lute. Bate é muito bom. Se precisa... Tipo, eu rodo. Só que eu uso um arquivo pra eu conseguir rodar. Mas o problema é que fica tudo escuro com o uso dele. Não dá pra jogar. Ele só anda. Você é meu pod. Bota uma modificação nessa espada? Não. Eu vou botar no facão do Tari, mano. Vai, trouxa. Nossa. Eu sou muito foda, velho. Não tem como. Para a parede, otária. Saiu da festa agora? Vai você, eu, hein. Ah, mano. Só que me faltava. Você me... Me humilha e me... Ah. Ah, para, né? Pode crer. Porra. Tá, calma aí. Eu ganhei alguma coisa? Não. É... Porra, mas eu tenho um facão, caralho. Isso aqui é um facão. Né? Nossa, que bosta, velho. Ah, não vou usar, não. Foda-se. Ah, nem fodendo que eu vou ter que nadar, né? Vai mesmo. É, tô, cara. Tudo bem? Eu tô na superfície e tô inteiro. Escuta. Você precisará do cartão de acesso à subestação. Caso contrário, não haverá energia pra antena. Beleza, onde consigo esse cartão? Você vai ter que procurar nos containers. Tá em algum deles? Eu vou ter que vasculhar o lugar? Quer dizer que o cartão pode nem estar aqui? Não, não. Tá aí, parceiro. É só que... O último cara que tentou fazer alguma coisa assim chegou em um dos containers antes de... Perdemos contato com ele. Ah. Porra, que legal, velho. Sabe, sabe do caralho. Mano, criou espinhas em mim, velho. Eu não sei. Caralho, que grosso, você viu? Eita, Thanos. Fica aí, caralho. Ah. 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 Um outro maluco aqui, velho. Mano, sai! Sai daqui, sai! O que é isso, gente? Ah, foda-se, eu não vou usar porra nenhuma. Ninguém ouve a chuva na chuva, né? Eu até faço. Eita, caralho! Eita, tem outro explodidor. Caralho. Ai, pinceta! Quebrou minha espingarda. A espingarda aqui não atira. Caralho, que grosso, velho. Acabou, né? É isso? Estamos? Mano, esse cara é muito rico. Que da hora. Eu tenho que abrir aqui, né? Tu pode fazer aquelas modificações e só olha o número. Se não aparece o número e por que não dá mais se aparecer. Hã? Faz uma modificação lá e isso. Daí lá tem todas as DLC. Tem. Vou jogar uma nojeira. Pode querer, mamãe. Tu pode fazer modificação sim. É só olhar do que precisa e a espada. Ai, caralho. Vista, é um menino que explode aqui dentro, hein? Muito bom. Ela dando tudo errado aí do nada o Ad. A Cielo na cara dela. Porra! Pois é, né, Krenny? Foda. Três Age. Graças a Deus, velho. Não, isso que eu botei de hora em hora, mano. É. O que eu ia fazer? Eu esqueci. Foda-se. Ah, tá. Kit. Três gases só, velho? Faz uma modificação da braba, dá sim. Só olha a arma que precisa. Eu não quero coisa... Modificação não, mano. Eu só quero jogar logo. Ai, caralho. Quero zerar isso aqui logo. E depois eu faço em algum momento. Não! Esses desgraçados de novo. Tem dois, menino? Que absurdo. Vai morrer, hein, seu arrombadinho? Aí. Opa! Caralho, a física. Existe mesmo. A palavra modificação já perdeu o sentido. Caralho, meu. Não, mano. Caralho, velho. Porra, tu é muito chato, velho. Buceta. Ah, mano. Foda-se. Eu me estressei. Toma aí, esse caralho. Toma. Tu tá vivo! Chega! Eu tenho um item de 4k de dano. Nem um pouco forte. É grande, mas não aguenta. Mano, o cara é a porra do John Cena. Não aguenta um tirinho na cara. Tá maluco. Pelo amor de Deus. Tá, dá pra entrar aqui. Tá. Ops. Ah, não dá pra abrir. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Não tá. Mano, é muito... Ixi. Achei. Tem bala aí, não? Tá bom. Fazer modificação na sua espada? Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero fazer modificação. Eu não aguento mais modificação. Eu não quero. Eu quero jogar. Eu quero zerar isso aqui logo. Eu quero fazer conteúdo. Eu não quero modificação. Eu quero conteúdo. Conteúdo pro TikTok. Sobe aí. Sobe aí, crêne. Caralho. Porra. Não dá pra entrar aqui. Não dá pra entrar aqui. Cadê ele? Achei ele. O que é isso? Caralho. Você viu? Caralho. Notificação. Mano, você me traumatizou com a palavra modificação, velho. Agora eu vou ter que banir essa palavra, mano. Agora eu tô traumatizada. Toda vez que eu vi modificação, eu vou lembrar de você. Querendo que eu modifique a minha espadinha. Ah, não. Não matou os dois. Nossa. Que absurdo. Tá, o que tem que fazer? Ah, tem que escalar. Tem que escalar, né? Não antes. Vou te ir aqui. Às vezes... É coisa boa. Seve, tô dentro. Certo, boa. Ihhh. Tá bom, Seve. Mano, por que que tá com essa música? Já acabou todo o zumbi, porra. Puta merda. Ixi. Você tá bem? Amigo, sai daí. Sai. Vou ter que ligar tudo. Toda cutscene nesse bicho volta à vida. Putz. Achei. Tinha que ser logo o último, né, mano? Ai, que medo. Olha a gazul. Ai, usa o teu caralho aí, velho. Porra, tá com gancho pra quê? Pra escalar o bagulho. Ai, que saco. Opa. Ah, não é pra escalar, na verdade. Isso vai transformar todos os rádios num raio de 100 metros em uma fonte. É. É só subir. É fácil. É. Perdi o seu gancho. Você já ujou o seu gancho, já. Ai. Caralho. Cês tão tirando uma com a minha cara. Eita porra. Vai um por um. Vem então, vem então. Vai tomar só uma frutada. Vem então, só vem então. Que técnica. Que técnica. Que técnica. Técnica. Ah, tá. O que que quebrou aqui que agora eu não sei mais? Ah, tá. Pronto. Eu tenho... Esse número existe? Existe alguma palavra? Muito lhão de dano. Meu Deus. Ops. Eu tenho medo. Aí. Caralho. Ah, ele tá fechado ali. Não vem. É bom lembrar de ajustar a frequência no rádio quando montar o amplificador. Beleza. Ok, entendi. Que lindo. Sério. Pode pegar, viu? No seu momento. Seu momento. Que escalada, viu, Crane. Essa vai ficar pra história do mundo. Vai parar de chover depois que eu subi tudo isso. Foi boa, Jogo. Isso foi muito bom, viu? Vocês são hilários. Tá me zoando, né? Não, mate. Não, não. Quem puder me ouvir, por favor, escute. Meu nome é Caio Crane e eu tô enviando essa mensagem de dentro da quarentena, Haram. O Coronel Tenner e o Ministério da Defesa estão mentindo pra vocês. Ainda há sobreviventes dentro das muralhas. Eles pretendem explodir, Haram. E caso as bombas caiam, vocês saberão que Tener e o Ministério são os assassinos responsáveis. Merda, tem alguém vivo na área de paraídeo. Ei, estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui é... O que? Eu não queria que era mestreiro. Ai, puta que pariu. Ah, tá. Essa foi por pouco. Rainy, é você? Está na escuta? O que é que você quer? Ih. Queremos oferecer uma chance de você deixar este lugar horrível. Ah, é? E por que fariam isso? Eu não descobri quem possuía seu precioso arquivo. Não precisam entregar nem o resto do meu pagamento. São águas passadas, Caio. Melhor deixarmos isso pra lá. Tudo que você precisa fazer é trazer a pesquisa do Dr. Seery. E enviaremos um helicóptero para tirá-lo em segurança. Você sabe que eu sei o que tinha no arquivo? Eu sei que vocês iriam aproveitar o vírus. Graney. Ah, meu Deus. Vocês precisam da cura pra virar o jogo, não é? Só assim vocês sairiam dessa. Tentando convencer a todos que estavam trabalhando em uma cura o tempo todo. É apenas uma insinuação tola, Graney. Traga a pesquisa pra nós e tudo ficará bem. Querem a pesquisa? Então aguardem o meu sinal. Uou! Zev, tá aí? O amplificador está instalado. Brilhante, Craney. Agora pode descer a tirolesa. Aquele túnel que eu mencionei fica perto de onde você vai aterrissar.